O Cruzeiro recebeu uma consulta de 20 milhões de reais pelo garoto Vitor Roque, é o que confirma o empresário do jogador em reportagem ao Super Esportes. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! Antes de mais nada, chegou por aí, dá aquele like pra fortalecer a gente aqui da Cruzeiro Esportes, é só dar um joinha, só clicar aqui embaixo e se inscrever no canal e também ativar as notificações e tamo junto. E não esquece de deixar seu comentário aqui não, que é super importante pra gente saber a sua opinião sobre cada tema que a gente vai debatendo aqui no canal. As minhas redes sociais e as redes sociais da Cruzeiro Esportes estão na descrição do vídeo, me segue aí, Twitter e Instagram, arroba Diogo Medeiros 87 e tamo junto. Vamos lá pessoal, o terceiro vídeo do canal já hoje no dia, muita coisa acontecendo nos bastidores do Cruzeiro, tinha tempo já que os bastidores não estavam movimentados assim, com tanta coisa acontecendo de uma vez, mas vamos lá. O Super Esportes, ali na pessoa do repórter Thiago Matar, trouxe a informação que há cerca de uns 10 dias atrás ali, mais ou menos, o Cruzeiro recebeu uma consulta pelo garoto Vitor Roque, 17 anos, prata da casa, tá se destacando aí, tá jogando muita bola. A bola artilheira do Cruzeiro, né, ao lado do Edu ali, não em número de gols iguais, né, mas assim, no destaque ali no comando de ataque do Cruzeiro, né, o garoto Vitor Roque. E apareceu aí uma consulta pelo jogador, segundo informou o Super Esportes, né, na pessoa ali também do André Cury, que é empresário, né, agente do atleta, ele confirmou que realmente a consulta de um clube brasileiro, querendo adquirir ali 70% dos direitos econômicos do jogador por 20 milhões de reais, né, não houve detalhes ali do negócio, não houve também uma proposta oficial, procurou saber mesmo, olha, 20 milhões, 70% é do interesse, atenderia, o que que acontece? O Cruzeiro descartou a possibilidade desse negócio, né, nesse valor aí, e essa consulta voltou com essa negativa, ó, nesse valor aí não dá, né. O Vitor Roque assinou o seu contrato profissional no Cruzeiro no meio ali do ano passado, e segundo a reportagem informa, o nome do clube brasileiro interessado não foi revelado, até porque não desistiram do negócio, fizeram uma consulta, ó, 20 milhões para 70%, como é que funcionou? Não atende, mas ao que indica ali na reportagem, né, a intenção é continuar monitorando ali, pode ser que de repente valor aumente, né, e às vezes ali o desempenho do garoto, né, outro em campo, né, pode ter fator direto nisso, né. Uma outra coisa é a seguinte, o Vitor Roque tem 17 anos, né, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, 20 milhões para o futebol é troco de pingue, realmente, acho que para o Vitor Roque a gente pode valorizar um pouquinho mais, né, a nossa CRI e conseguir uma situação melhor por ele, até porque hoje o Cruzeiro está conseguindo ali manter suas contas em dia, né, se fosse ano passado ele já estava com as malas prontas, né, já estava no aeroporto, né, com certeza, e garanto que por um valor até bem menor do que esse, dada as circunstâncias, né, da situação que o Cruzeiro vinha passando recentemente. Com a casa um pouco mais em ordem agora com a chegada do Ronaldo, né, pagando tudo em dia, o Cruzeiro consegue rejeitar essa proposta, valorizar um pouco mais e conseguir algo melhor ali na frente. E outra coisa que eu ia falar era isso, né, porque as pessoas às vezes pensam, né, Ah, mas pode vender por 100 milhões para a Europa e tal, que não sei o quê, o Vitor Roque tem 17 anos e a FIFA, né, proíbe, não pode ter esse tipo de prática. Então, vamos supor que, exemplo, tá, pessoal, exemplo, o Real Madrid vira aqui, liga para o Cruzeiro e fala, ó, gostei do garoto aí, quero comprar 100 milhões de reais. O Real Madrid pode até pagar, mas ele só pode ir, né, e só pode assinar e chegar lá depois que ele realmente completar 18 anos, né. E isso aí, para transferências internacionais, né, ele só completa os 18 anos no dia 28 de fevereiro do ano que vem. Então, tem pouco tempo agora que ele fez 17, né, tanto que ele fez seu primeiro gol com o profissional aos 16 anos, assim como o Ronaldo. Então, informação dada, consulta feita, 20 milhões por 70% do passe ali dos direitos econômicos do atleta, né. Ah, e outra coisa que o André Cury informa também ali na reportagem, é que o Cruzeiro tem 50% do 100%, né, que o jogador vale, o Cruzeiro tem 50%, o América tem 30% e o Vitor Roque, né, é detentor de 20% dos seus próprios direitos. Né, então, nesse caso aí, acho que agiu certo o Cruzeiro, é valorizar um pouquinho, dá para fazer mais grana aí do garoto Vitor Roque, mas deixa, deixa ele brilhar um pouco aí com a camisa do Cruzeiro, deixa ele se valorizar, deixa ele se encorpar, trazer alguma coisa importante para a gente que aí acha que consegue algo muito melhor e está jogando muita bola o Vitor Roque. Se você chegou até aqui, like no vídeo, se inscreve no canal e ativem as notificações, me seguem nas redes sociais, está aí, ó, arroba Diogo Medeiros 87 e vamos que vamos. Cruzeiro Esportes, imprensa, passear o uso e branco. Tamo junto! Cruzeiro Esportes, imprensa, passear o uso e branco.